Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui na Quinta, que é a boutique de acabamentos do grupo Balarote, para falar um pouquinho para vocês dos lançamentos da linha de metais. Esse ano a gente teve bastante coisa legal, são produtos incríveis. A gente tem várias opções de padrões aqui e cores e texturas que são super aproveitáveis em todos os tipos de projetos. Muita coisa na linha metalizado, gold, grafite, rose gold, cromados e muitas coisas também na parte de cores vibrantes, roxo, rosa, vermelho, amarelo, que linhas como a Deca e a Docol lançaram com muita força. Outra tendência super legal é onde você pode colocar a bica e o acionamento. Você hoje pode brincar bastante com isso e trazer um ar super arrojado para o seu projeto. Então se você quer um produto como esse, procure ou a Quinta ou uma loja do grupo Balarote.